Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos em 2017, né? Que maravilha, né, Rê? Estou aqui com a Rê novamente para a gente falar sobre assuntos que vão dar um up na nossa organização, na nossa qualidade de vida e como que a gente pode melhorar a nossa vida, organizar a nossa vida e como que a gente pode criar metas. Metas, objetivos, como que a gente pode, se existe alguma ferramenta que possa auxiliar nessa organização pessoal e como que a gente pode se manter organizado não agora no primeiro mês, como o ano todo. Eu trouxe a Renata, que é minha amiga psicóloga, ela já participou de outros vídeos aqui. Oi, tudo bom, pessoal? Estou aqui de novo. Muito bom participar, né? Eu adoro vir participar aqui com vocês. 2016 foi um ano que foi super difícil, né? Pra todo mundo. Mas assim, se a gente conseguir ultrapassar 2016, 2017 vai vir que a gente vai conseguir facinho lidar com ele. Sempre todo mundo fala assim, tem que fazer aquela organização de começo de ano, né? Chega ali em janeiro, todo mundo, vamos tirar o que não está usando do armário, faz doação e arruma pra chegar o novo ano, né? Isso. Por que a gente não pode pegar e fazer também essa faxina, né? Essa arrumação, essa organização do que a gente quer pro nosso ano, né? 2016 foi um ano difícil, mas tudo que é difícil tem muito valor. Porque depois que você consegue passar por aquela fase difícil, você sempre vai ver que vai ter um crescimento dessa fase. Então, a gente sempre tem que ter força pra chegar até o final, né? E não dá pra desistir. Não dá. No meio do caminho. Por onde começar a se organizar, pra muitas pessoas é muito difícil, né? Porque elas têm milhares de coisas pra resolver, mas eu acho que se a gente se organizar, tudo fica mais claro na nossa vida, né? Então, mas como que a gente pode começar a organizar? Como vamos pensar na organização pessoal, né? Porque primeiro vamos organizar o eu e depois a gente pode organizar a nossa casa, né? Como que a gente pode criar metas? Ah, eu quero que em 2017 fazer isso, fazer aquilo. Quero entrar pra academia, fazer um projeto. Como que a gente pode criar metas pra que sejam realizadas? Pra gente conseguir alcançar, né? Isso. É interessante, gente, no começo do ano, assim como a gente faz com armário. Lá no armário você vê roupa de frio, né? A Rafa sabe bem. Estamos aqui com a Rafa que é expert, né? Que ajuda a gente. Então, quando a gente vai arrumar um armário, um ambiente, né? A gente vai por etapas, né? Na nossa vida também tem as várias áreas, porque a gente tem vários papéis dentro da nossa vida. A gente tem papel de filha, tem papel de mãe, tem papel de profissional. Então, é bacana você colocar numa folha de papel todas as áreas da tua vida. E como é que você tá em cada área dessa vida, né? O que que você quer mudar? O que que é mais legal pra você conseguir fazer essa organização de o que você quer mudar, de pensamentos, da vida pessoal? Você separa por áreas. Saúde, família, o que é importante pra você. Então, faz essa reflexão. Pega uma folha de papel, faz essa reflexão. Quais são as áreas mais importantes da sua vida? E o que você quer mudar em cada uma dessas áreas? Aí que vem a dica, né, Rafa? Assim como a Rafa ensina a gente, coloca no plástico, coloca a colmeia. Como é que eu vou fazer isso com a minha vida, né? Como é que é bacana você organizar? Sempre quando você for estabelecer uma meta, pra que a gente tem o que chama de um fator sabotador. O que que é o fator sabotador? É aquele nosso comportamento, aquele nosso pensamento, aquele nosso hábito não muito legal com o que faz que eu tenho os resultados, que eu não tô feliz com meus resultados, né? Então, como é que a gente faz pra diminuir esse sabotador? Sabotador lembra do diabinho e do anjinho, né? Então, assim, como que a gente faz pra conseguir dar uma minimizada, né? Nessa questão do sabotador. Você sempre vai colocar algo que você queira, você vai dar um título, né? Então, vamos supor, eu quero poupar, né? Vamos pegar uma área específica da nossa vida, que é a financeira, que foi uma das grandes áreas que deixaram que 2016 foi um ano difícil, tanto pro pessoal quanto pro país em geral. Então, vou pegar esse exemplo, pode ser, Rafa? Com certeza. Então tá, então a gente vai trabalhar a parte financeira. Então, na parte financeira você pode estabelecer, eu quero pro meu ano de 2017 que eu tenha capacidade de poupar 10% da minha renda todo mês. Como é que nós vamos fazer, então, essa meta? Você vai colocar na tua folha de papel. Então, em dezembro de 2017, o teu desejo é estar fazendo esse balanço, né? E como é que você quer o resultado desse teu balanço? Então, 10% da tua renda mensal vezes 12 vai dar um valor X, tá? Vamos trabalhar com o valor hipotético pra ficar mais fácil da gente, né? Vamos supor, então, que o seu valor de economia de 10% mensal anual seja de R$120. Então, esse vai ser o teu desejo. Você vai colocar, eu quero em dezembro de 2017, tá sacando do meu cofrinho, do pote de biscoito, debaixo do colchão, da onde você quiser, da poupança, o valor de R$120. Quando você coloca isso como meta, como objetivo, por que que ela te auxilia? Primeiro que você vai estar deixando específico o que você quer. Quando a gente deixa específico, fica mais difícil da gente deixar pra depois, depois eu vejo. Então, quando você tem algo que é específico pra você, que você coloca o que você realmente quer, fica mais fácil de você alcançar. Outra dica, né? Essa ferramenta que eu tô falando pra vocês, ela se chama SMART, tá? E é uma ferramenta americana. O S é de específico. É tudo em inglês, né? Mas dá pra gente passar pro português. Então, o SMART, que é S-M-A-R-T, é essa regrinha, essa ferramenta que te auxilia a poder fazer a sua organização. Mas isso é só pra organização financeira? Ou isso serve pra todas as áreas que a gente dividiu da nossa vida? Qualquer objetivo. Você quer essa mudança? Você quer fazer a sua organização do seu ano de 2017? Você faz... Essa é uma boa dica. Usar a ferramenta do SMART. Foi aquilo que eu falei. Você coloca na tua folha de papel em branco as áreas da sua vida e pro teu objetivo ficar forte, pra você poder fazer um bom planejamento, uma boa estratégia de você conquistar o que você quer, o SMART auxilia muito. Legal. Tá? E como que a gente pode também organizar também esses objetivos, essas metas em prazos, né? Isso. Porque a gente também tem que pensar a curto, a médio, a longo prazo, né? Como que a gente pode definir? A gente usa a SMART. Porque o S da SMART é específico, o que você colocou lá. 120 reais. Você dá um nome ao teu objetivo. Sim. Né? O M é de mensurável, tá? Então, o mensurável é você dar um valor específico praquilo que você quer. Sim. Né? Ele é mensurável o que você quer? Então, assim, o que que é pra você? Tem gente que fala assim, ah, eu quero ficar rico. O que que é rico pra você? É uma saúde financeira de X reais por mês, na poupança, né? Cada um tem o seu. Então, o objetivo, ele é muito de cada pessoa. Sim. Né? O A é que seja alcançável, tá? Então, hipoteticamente, trabalhando com o nosso exemplo, se eu coloco que eu quero ter 120 reais em dezembro de 2017, eu preciso que seja algo alcançável dentro da minha renda. Não dá pra você colocar um valor que não tem como você atingir. Então, ele tem que ser alcançável. Sim, com certeza. Então, só pra eu entender. S seria de? I específico. Aham. M de mensurável. Ok. A de alcançável. Uhum. R de realizável. Tem que ser algo realista. E T é o tempo. Ah, legal. Isso é o melhor pra gente não deixar... É que fica mais fácil de a gente parar de procrastinar. O tempo é... Sabe? Assim, a gente sempre fala que não tem tempo. O tempo sempre acaba virando uma desculpa e não uma justificativa. É. O tempo não é pra ser uma desculpa. O tempo é pra ser uma medida pra você ter a estratégia de alcançar o seu objetivo. Rê, como é que eu vou fazer pra pôr esse prazo? Junto com as outras partes da ferramenta. Lembra que ela tem que ser mensurável, alcançável e realizável. Você mesmo pode montar um cronograma seu, pessoal, que eu até comentei no outro vídeo sobre as listas, as listas de tarefa, que você pode, de repente, organizar a sua semana, pode organizar o seu mês, pode organizar o seu semestre. Você vai organizando aí de acordo com as suas necessidades. Sempre colocando na lista aquilo que você poderá cumprir. Porque o que acontece com as listas também, né? E você escreve lá, tá, 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 tá. Depois você vai dar aquele ok no final do dia, né? Ou no final do mês, exemplo. E aí você vai pensar assim, gente, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Vai dar um desânimo porque você vai se sentir incapaz. Olha, eu não consegui fazer isso. Não conseguiu porque, de repente, você colocou alguma coisa que você não pôde cumprir. Então, seja honesto com você mesmo. Coloque aquilo que você pode cumprir. Outra coisa que você falou da procrastinação, Vamos falar um pouco de procrastinação também, que eu acho que é um tema, assim, que dá pra gente ficar a tarde inteira falando. Dá pra fazer um post só focado na procrastinação. E no bloco tem vários postos sobre procrastinação. Coloca na lupinha lá. Porque eu falo assim, a procrastinação, ela é um grande inimigo. Acho que um não. Ele é o maior inimigo da organização. E todo mundo procrastina. É assim. E quem não procrastina já procrastinou um dia na vida, né? O que que é? Ah, amanhã eu faço. Ah, depois amanhã eu faço. E aquilo vai acumulando, né? Porque você deixou pra amanhã. Aí chegou o amanhã, você tem que acrescentar o que você não fez ontem, né? E aquilo vai virando uma bola de neve. Você não consegue se organizar mais nas tarefas. Você não consegue dar conta do que você precisa fazer. Isso vai te dar um desânimo. Isso vai te dar um estresse. Você vai deixar de fazer coisas com a família, com os amigos, porque você precisa trabalhar. Você precisa entregar aquilo. Você vai virar... A vida vira um caos. Então, a procrastinação é muito perigosa. Então, tome cuidado com isso. Faça listas. Faça um cronograma. Faça o que é re. Esse smart é muito legal. Né, re? Faz uma boa diferença. O que que vai te auxiliar o smart te auxiliar na parte da procrastinação? O T, né? Quando você estabelece um prazo, estabelece um tempo, fica mais fácil de você conseguir alcançar o objetivo. E o que que vai mudar? Você vai descobrir o prazer de poder estar realizando e concluindo uma coisa que você se propôs. E você vai ver que isso vai te dar muito mais satisfação e muito mais qualidade de vida do que ficar trabalhando na justificativa da procrastinação. E assim, gente, é querer mudar, usar a ferramenta e fazer um 2017 diferente. Basta querer. Basta sair do lugar. Não adianta também ficar sem casa. Ferramenta tem. Ferramenta tem. Bom, então eu espero que você tenha aproveitado essas dicas. Já pega uma folha de papel, já faça suas listas. Passa pra ação. Passa pra ação. Isso mesmo, né? Coloca suas metas, seus objetivos. Trabalha bastante com o Smart, que é uma ferramenta muito bacana. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Procura lá, dá um Google também pra você se aprofundar mais nesse assunto. Acho que tudo é válido, né? Aproveita pra assistir o vídeo que a gente falou muito sobre organização pessoal. Quando a Rê em 2016, no final de 2016, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Não deixa se inscrever aqui no canal. E se vocês quiserem comentar assuntos pra Rê voltar e a gente conversar sobre esses assuntos. Se você quiser fazer perguntas, ela pode responder pra você um outro vídeo. Fique à vontade, tá? Usamos a Rê. Aproveitei que ela está aqui, que não é fácil trazer ela, gente. Menina super compromissada. Super beijo, gente. Tchau, tchau.